Dizem-nos que o carbono 14 é um elemento químico que perde exatamente metade da sua massa a cada 5.730 anos. A massa de uma amostra de carbono 14 pode ser modelada por uma função, m, que depende da sua idade, t, em anos. A massa inicial de uma amostra de carbono 14 é 741 gramas. Escreve a função que modela a massa da amostra de carbono 14, que resta passados t anos desde que a massa inicial foi medida. Muito bem, então, como sempre, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem construir esta função m, que vai ser uma função de t. t anos desde a medição inicial. Muito bem, agora vamos trabalhar nisto juntos. O que eu gostaria de fazer é, gosto sempre de começar com uma pequena tabela para ajudar a ter uma noção das coisas. Então, vamos pensar em t, quanto tempo, quantos anos se passaram desde a medição inicial e que quantidade de massa vamos ter. Bem, nós sabemos que a massa inicial de uma amostra de carbono 14 é 741 gramas. Então, em t igual a zero, a nossa massa é 741. Agora, que outro valor de t, igualmente interessante, é que poderíamos pensar? Bem, sabemos que a cada 5.730 anos, perdemos exatamente metade da massa de carbono 14. A cada 5.730 anos. Então, vamos pensar sobre o que é que acontece quando t é 5.730. Bem, vamos perder metade da massa. Então, vamos multiplicar isto por 1 meio. Portanto, isto vai ser 741 vezes 1 meio. E nem vou calcular o valor que é, porque isso não é relevante. E agora podemos pensar em mais 5.730 anos que decorreram. Então, isto vai ser... E vou apenas escrever 2 vezes 5.730. Até podia calcular o valor. Isto é, ora, 10.000, 11.400, 11.460. Mas vamos colocar só assim. 2 vezes 5.730. Vamos deixar assim. Bem, então aqui vamos ter este valor anterior vezes 1 meio. Por isso, vai ser 741 vezes 1 meio vezes 1 meio. No fundo, é multiplicar por 1 meio novamente. Então, é a mesma coisa que 741 vezes 1 meio ao quadrado. E depois, vamos pensar no que é que acontece se decorrerem mais 5.730 anos. Então, 3 vezes 5.730. Bem, isto vai ser apenas 1 meio vezes isto. Por isso, vai ser 741 vezes 1 meio ao cubo. Então, são capazes de estar a reparar num certo padrão aqui. À medida que a amostra reduz para metade, estamos a multiplicar a sua massa inicial por 1 meio. E a elevar esse 1 meio ao expoente correspondente a quantas vezes já se reduziu para metade. E chama-se a esse tempo o tempo de meia-vida. Aqui estamos perante um tempo de meia-vida. Aqui são dois tempos de meia-vida. E temos um expoente 2. Aqui, três tempos de meia-vida. E o expoente é 3. Multiplicamos 3 vezes por 1 meio. Então, de uma maneira geral, como é que podemos expressar m de t? Bem, m de t vai ser o nosso valor inicial. 741 vezes... E talvez até já consigam identificar esta expressão como a de uma função exponencial. Vamos multiplicar por este número, a que podemos chamar razão, e que corresponde a reduzir a amostra para metade, conforme quantos tempos de meia-vida já decorreram. Então, e como é que podemos saber quantos tempos de meia-vida já passaram? Que expressão podemos colocar aqui no expoente de forma a fazer a correta contabilização dos tempos de meia-vida? Bem, podemos escrever t, dividi-lo pelo tempo de meia-vida, 5730, e tentar testar isso. Quando t é igual a zero, vamos ter 1 meio elevado a zero, que é apenas 1, e por isso vamos ficar com 741 apenas. Quando t é igual a 5730, este expoente vai ser 1, que é exatamente o que queremos que seja. Então, vamos apenas multiplicar o nosso valor inicial por 1 meio, uma vez. Quando este expoente é 2 vezes 5730, quando t corresponde a 2 tempos de meia-vida, bem, o expoente vai ser 2. E, como tal, vamos multiplicar por 1 meio 2 vezes, vai ser 1 meio ao quadrado. E isto verifica-se para os restantes valores. E quando temos uma fração do tempo de meia-vida, vamos obter aqui um expoente não inteiro, o que também vai funcionar. Portanto, esta é a nossa função. E acabamos. Escrevemos a nossa função, m, que modela a massa de carbono 14 que resta passados t anos desde que a massa inicial foi medida. E aí E aí E aí E aí